Ah, salveitor, Mr. Olimpia tá vindo aí, né, velho? Já já tá indo pros Estados Unidos de volta aí, velho. Categoria open, né, pai? Tem que respeitar. Pior que se começasse do zero com outro nome, pra ser sincero, né? Não é, velho? Uma abelha aqui no quarto, foda-se. Só alérgica com a abelha. Só o momento aí tá meio isso, velho. Fica parada que eu vou te matar, caralho. Fica parada. É drama, né? É drama, velho. É drama. Esse menino é bom, viu, velho? Ela ou eu, mano? Desculpa, ela ou eu. Eu sou alérgico, mano. Ela ou eu, mano? Eu sou alérgico, velho. Se eu tomo uma picada de abelha dessa, eu fico todo inchado, mano. Ia ficar legal. Ia ficar mais legal se a gente... Ué? Alô? Alô? Ia ficar mais legal se... Alô? Se a gente ganhar isso aqui, ganhar esse round aqui, velho. Não faz simpatia. Apocão. Apocão. Perdemos o Apocão. Alô? Alguém tá ouvindo o Apocão? O cara vai fazer o desmultá-lo. Alô? Eu já desmultei sua live aqui, velho. Vocês são um crack que tá, ó. Vem junto nessa, hein, crack. Você vai ver, vai ter moda. Porra, eu saí uma leve contribuída, porra. Fazer. Foi boa. O momento é de alegria. O momento é de alegria, velho. O momento é de alegria, velho. Olha. Inclusive, Gai, quando a gente tava fazendo a transmissão, veio te informar que eu tô com um pacotão aqui pra você, viu? Aquele que você pediu. Eu? É, você pediu, tá aqui pra você, mano. Mas conseguiu passar com isso lá? É. É grande, viu? Mas você vai gostar. Ah, pô, eu não vi ainda. Você já tá em 4K? Ainda não, ainda não. Você é um vagabundo. Mano, ou eu faço, ou eu faço screen, ou eu mudo PC, Gal. Ou eu faço uma coisa ou outra, mano. E a câmera? Pô, mas por que que eu vou botar a câmera e vou configurar ela só pro PC, velho? Vou fazer de uma levada de uma vez, velho. Não sou, Gal. Eu não sou vagabundo. Pelo contrário. O ano vai ser 2030. Eu sou trabalhador. Eu fiquei 40 horas de voo. Cheguei pra cá aqui pra fazer stream. O ano vai ser 2030. Tem que respeitar. Você vai tá com o mesmo PC, com a mesma webcam. Não vou, Gal. Vai ter três PC no seu quarto, no chão. As câmeras, tá ligado, velho? Não. Que saudades do Plano jogando na Europa, né, galera? A gente era feliz e não sabia, velho. Perdendo o jogo na primeira rodada da Ezea Cash Cup. Saindo 0-3 em Malta Vibes, né? A gente era feliz e não sabia, velho. Como era bom perder, velho. Eu não vou me esquecer nunca, velho. O Plano estreando na Europa. O hype total. O campeonato começa às 5h30 da manhã. Eu abro stream às 4h30. É Ezea Cash Cup. E o Plano vai amassar. E, mano, às 6h30 da manhã o Plano tava eliminado, velho. Eu nunca vou me esquecer disso, velho. Se te pegar o empresário desse cara aí, Betete, tá feito, mano. Ele, meu irmão, ele faz mágica. Michel, bora pegar. Não tem como dar errado. A gente pega adolescentes entre 15 e 17 anos. Seis deles. Manda pra Europa e deixa os caras lá, jogando. A gente pega um time e faz um academy nosso. Deixa lá. Eles mesmo cuidam. Tudo vai dar certo. Daqui dois anos a gente tá milha... Pô, isso é bom, mano. Isso é bom. Sério mesmo. Isso, não ironicamente, isso é bom. O problema é só a logística. Mas, mano, se você manda 5 moleque berra esquilado com estrutura pra fora, velho. Não deve nem ficar milionário, ô, 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 BT. É, com só um a gente já fica milionário. Não é nem com 5. Com só um. Vende pros árabes, né? Não, Iota. Bota os moleques na aula de árabe também, que é o futuro, velho. Eu tô pensando em aprender árabe, viu, Michel? O Falcons vai comunicar em árabe. Moleque, eu tô querendo aprender árabe, fazer stream. Eu acho que não é o primeiro... Não será o último, né, primeiro? Não será o último time árabe aí não, viu? Sério mesmo? Porque árabe tem vários árabes que têm dinheiro, correto? Vamos lá. Você é o dono do Falcons. O seu parceiro árabe vê você se divertindo maior barato. Ele vai fazer uma adoração pra mim também. Habib, Habib, ar-condicionado, a molecada vem, joga o CS, tem torcida, é maior barato, Habib. Aí o outro fala, é mesmo, Habib. E é caro? É nada. É nada. Aquele, pô... Troco de pinga, né? Aí vem o... Jalim, Volim, Tolim, vai vir todo mundo, velho. Todo mundo, Michel. E é tipo assim, o sonho do árabe é ter um clube de futebol. E talvez não são todos que conseguem, tá ligado? Aí um de CSzinho, ele já fica na gude. Pode crer, pode crer. Ó, garotinho, gostei da ideia do tigrão, uma regatinha, já teve esse negócio de cloud9, cloud9. Você é Brasil, você é uma grande festa, você é uma farra. Por que que tu não faz um abadá da celeste, velho? Que é uma regatinha, tá ligado? Exatamente. Coloca vários elementos BR, tá ligado? Bota instrumentos musicais, tá ligado? Bota umas pipoca. Uns dog, um jumento. Jumento? É, velho. Bota um terreno baldinho. Bota um terreno baldinho. Sim, uma lata de pinho sol. É como se a vida real fosse a Matrix e eu fosse o Neo, tá ligado? Tipo, percebendo todos os movimentos e, velho, o gado não percebe nada, velho. Eu falei, mano, a dança das cadeiras de CS2, meu irmão, é muito maior do que a do meio do ano passado, velho. Vocês acharam mesmo que todo mundo ia ficar aguentando ser horroroso mantendo line-up, velho? Meu irmão, é demissão pra todo lado, é mandando ir embora, é trocando time no mundo inteiro, velho. Isso era óbvio, tá ligado? Era óbvio. Mas Michel fechou contrato por um ano. Olha aí a porra do contrato aí. Não tinha? Contrato? E agora? Caralho, mas pra você ver, né, mano? Isso é uma parada muito específica dos problemas que a gente tem aqui em Mônaco, né, velho? Mano, várias motos andando na rua. Aí um cara vai assaltar o outro. Tem tiro, só que o outro tá filmando motovlog. Porque o outro filma motovlog porque tem muita treta em Mônaco. Aí a polícia chega e ele dá a volta pro mesmo local pra ficar filmando a fita. É, essas coisas acontecem em Mônaco mesmo, né, rapaziada? É uma loucura, velho. Eu sinto que quanto mais tempo passa, mais as palavras parecem que não tem sentido pra rapaziada, velho. Tipo assim, palavras não tem mais sentido, tá ligado? Então, por exemplo, no caso do Shai, eu acho que o ranking não é o fator primordial da contratação. Isso é uma frase. Essa frase assume que tem influência, mas não é o principal. Você odeia o Shai e você não gosta do ranking, puta que pariu, calab... O que é isso, velho? É porque isso pra mim não é sobre o ranking e o Shai. Isso é outra parada, velho. Isso é uma parada de você não conseguir compreender o mundo real e as nuances e... Saca? Tipo assim, você não saber se comunicar com outros seres humanos, tá? Tipo assim, uga, 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 uga. Bom, ruim, bom, ruim. Atira, não atira. Não, uga, 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 uga. Caramba, mano, não é, tá ligado? O bagulho é muito mágico que isso, velho. Ah, ô Michel, te falar uma coisa. O que que tu comeu nos Estados Unidos aí? Fala o ranking, aquele ranking. Mano, eu fiz uma listinha, BT. Eu fiz uma listinha. Ó, pera aí, já vou começar. Chipota usou? Mano, não meti o Chipota, mas você não sabe de nada, BT. De nada. Porque o rolê do Chipota tá off-meta. Agora é Roberto's Taco Shop. Calma, você entra no Roberto's, pede um burrito de carne assada, e tome burrito, é uma delícia. Dá um burrito, dá um burrito. Que good é essa? Fala, rapaziada. Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar pra vocês o 2x2. Um talk show com brincadeiras, histórias, momentos emocionantes e muito mais. O programa é apresentado pelo meu parceiro Mulinha e pela Ness. E no primeiro episódio já teve a participação da Poppins, que é a jogadora profissional de CS pelo Fluxo. E da Jamile, que é a mãe dela. Ficou muito da hora o conteúdo, eu mesmo que editei, né? Então se vocês curtem a edição aqui, eu acho que vocês vão curtir lá também. Então é isso. Quem puder colar lá pra me dar essa força, é nóis. Ficou muito da hora o conteúdo, eu acho que vocês vão curtir lá também.